Se chegasse o imperador da Etiópia e dissesse assim, Faraó, por quanto me vende esse servo teu? Se chegasse o imperador da Babilônia e dissesse assim, Faraó, vim negociar, mas não é cereal, eu quero que tu me venda esse homem. Quanto ele custou pra entrar aqui? 20 ciclos de prata, nada. Mas agora ele não tem preço. Ele não tem preço. Araba da cama da raia, e Deus me dizia, chega o momento em que eu invisto tanto em você, tanto. Abra a sua mão pra receber essa palavra, abra, abra, abra a mão, abra a mão. Chegará o tempo que eu vou investir tanto em você, filho. Pode ser que agora, aleluia, alguém não tenha nada pra dar. Alguém não olhe pra você com expectativa de nada. Mas o Senhor te diz, eu estou investindo na tua vida. Eu estou trabalhando. Deixa quem tiver lá fora, estando na podridão, o Senhor tem negócio contigo. O Senhor te diz, eu estou investindo alto em você. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. E vai chegar o tempo em que tu não terás preço. Obrigado.